Oi, gurias e gurias, tudo bom? A abertura de caixa é da Avon, tá? Então, vou tirar a minha caixa. E essa aqui é da campanha 11. Não veio faltando nada. Eu não resgatei nada no meu mundo Avon, e aí diz que tem aqui incentivos que conquistei, que é duas choker de strass e uma máscara de tecido. Eu jamais resgataria essa máscara que veio aqui, não gostei da qualidade, mas dizem que esses prêmios que a gente diz aqui, incentivos que conquistei, é o que a gente resgata, mas eu não resgatei nada, né? E aí o meu boleto, mania de botar o dedo na boca. O meu boleto ficou pro dia 9 de junho, 326. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei então. Eu comprei essas esponjinhas em formato de coração pra colocar nos kits que eu vou fazer de dia dos namorados, que eu vou colocar sabonete líquido, e aí eu pensei em comprar ela pra isso, tá? Eu comprei uma, duas, três, quatro, cinco. Eu até poderia abrir pra mostrar pra vocês, mas como eu vou colocar em kit, então eu vou abrir só na hora pra colocar lá, tá? Mas o material, ó, ele é bem poroso, ó. Ah, aqui dá pra ver, ó. Ele é poroso. Lá na foto, não dava pra ver como que era, parecia que era uma esponja lisa, tá? Mas ele é bem poroso, é larguinho, ó. Dá uns dois centímetros, ó, tá? Aí comprei essas. E aí diz que lá no Incentivos que conquistei, mostrou essa máscara aqui, que eu tenho certeza que eu não resgatei nada. E tem dois colarzinho de strass, que eu já resgatei esses colares, mas já chegou, né? Então, isso aqui é a mais, não é o meu resgate. Ele é assim, ó, de strass. Ó, ele até veio na revista já, ó, tá? Aí veio dois desse aqui, na cor douradinha com a pedrinha branca. Aí, vocês viram que tava esse produto lá, era o pequenininho que tava em oferta, né? Daí eu pedi dois pequenininhos, porque eu disse, ai, não vou comprar um monte pequenininho, né? Porque eu vendo grande. Eu comprei dois só pra ter, né? Se alguém me pedisse, e veio grande. Um eu já tirei ele pras meninas tomarem banho. E aí veio grande. Se eu soubesse que ia vir o grande, eu tinha pego mais, né? Porque o preço tava melhor do que o grande que veio nessa campanha 12, né? Então eu peguei dois desse. Esse aqui é com extrato de camomila. Gurias, quem já usou esse sabonete, sabe que ele vale cada centavo, porque ele proporciona limpeza, o cuidado naquela região, ele é muito barato, né? Porque a gente vê aí sabonetes líquidos íntimos, são caríssimos. Então esse aqui é ginecologicamente testado, dá pra te usar diariamente, pega equilibrado, ele controla o odor, é maravilhoso, tá? Quem não experimentou, que tem outro, que é mais caro, pede um pequenininho pra tua revendedora, pra tu experimentar, tu vai adorar, tá? Aí, eu tenho pedido essas refrescantes aqui, sempre peço um em cada pedido, e sempre vai. Sempre as pessoas ficam. E aí, dessa vez eu pedi três, tá? Daí eu pedi maçã e damasco. Deixa eu ver. Maçã e damasco. Nossa, e eu não sei se maçã tem cheiro, pra mim maçã não tem cheiro, então deve estar cheirando a damasco, porque tem um cheirinho bem gostoso. Bem gostoso mesmo, de fruta, sabe? Então eu pedi esse. Aí pediu cereja e pêssego. Nossa, cheiro de cereja. Muito bom, só que não é aquele muito doce do cereja, porque eu acho que o pêssego dá essa quebrada. Dá pra gente sentir um pouquinho. Mas bem gostoso aquele ali. Frambuesa e tangerina. Vamos ver. Nossa, muito cheiro de tangerina. Esse é mais cítrico, tá, gurias? Ele tem o docinho da frambuesa, mas o quanto sente aqui, ó, tu sente mais a tangerina do que a frambuesa. Impressionante, né? Porque eu achei que a frambuesa ia se sobressair nesses aí. Bom, eu não sei se vocês viram que dentro da revista tava, tu pedia a Power Stay e ganhava um bronzer. Esse aqui, ó. Iluminador rosto e corpo. Aí eu pedi, então, uma da minha cor e eu ganhei esse aqui. Eu acho que tava bem valendo esse produto aqui. carinho, né? Esse aqui é a minha cor. E aí eu tenho cliente pra esse produto aqui. Então, pedi só por isso. Não foi nem pra ter pronta entrega, porque a pronta entrega as pessoas acham caro, né? O meu gato tá aqui enlouquecido. Eu pedi duas Super Shock. Vocês sabem, né, que ela tava lá com o precinho, comprando duas, saía melhor. Eu já pedi venda de não ter ela em estoque, tá? E aí eu deixei, comprei duas pra estoque, tá? Pedi também um gloss, o gloss, o incolor da versão antiga. Tinha o incolor e tinha o vermelho. Eu coloquei os dois no meu carrinho, mas eu fiquei pensando assim. O vermelho eu não tenho cliente pra ele, eu vou ter que divulgar. Mas o incolor eu tenho, então eu preferi pedir só o incolor, tá? Pedi de cliente um Spirit. Aí eu pedi também a amostrinha que eu quero dar pra esse cliente aqui. É um cliente novo, né? Conquistei um cliente novo. E eu pedi o outro Spirit, eu vou dar junto pra ele já, pra ele experimentar. Tá? Já que ele gosta. Vocês viram que o corretivo tava com o precinho bom? Comprei três corretivos. Esse aqui é na cor médio, ele tá com a validade 8 pra 2023, tá, guria? Se vocês quiserem saber. Aham. Todos os três tá pra... Ó, um tá pra 8, 8. Esse aqui tá pro mês 4, tá? Os corretivos. Aquele antigo, maravilhoso, é maravilhoso esse corretivo. Aí, encontrei... É... O gato tá brincando com a cortina aqui, porque ele bate na câmera. Eu comprei a nova coleção dos esmaltes. Ó. Esse aqui é o algodão doce. Ó. Algodão doce. Eles são semi-mate, tá, gurias? Mas se você colocar uma base por cima, ele fica brilhoso. Esse aqui é o surpresa de uva. Ó. Não achei ainda a foto deles na unha, no Instagram, no Pinterest, pra eu poder divulgar. Não sei. Tem que... Eu peguei um de cada pra nós. Tem que passar na mão das meninas pra eu poder divulgar, fazer a foto e divulgar. Olha esse creme de abacate, que bonito. Lindo essa cor. E aí, o sorvete de morango. Ó. Sorvete de morango. Tem mais uma cor, eu acho, né, gurias? Eu acho que tem o... Tem mais uma cor. Tem. Tá aqui, ó. Doce de laranja. Ó. Lindo esse doce de laranja. Nossa, muito lindo. Então, são cinco cores dos esmaltes. Peguei cinco cores. E peguei algumas cores que estavam lá, que é... Esse aqui, que é o Júpiter, da coleção antiga, daquela constelação, tá? Que eu tenho cliente pra ele. Eu peguei quatro de cada. E o... Plutão. Quatro de cada também, tá? E esses aqui, é... Eu peguei três de cada, tá? Eu vou deixar aqui pra não colocar em cima da cama. Peguei muito desodorante. Ó. Muito desodorante. Que eu tava sem nada de desodorante, tá? Por blanca. Um é daquele meu cliente ali do Spirit. Então, eu peguei por blanca. Eu peguei toque de amor. Far away. Deixa eu ver mais. Um dute sem perfume. Um dute... Esse pretinho aqui, ó. Tá? Peguei bastante deles. E peguei... As quatro cores novas dos batons hidratantes. Tá? Ó. As quatro cores dos batons hidratantes. Logo, eu quero passar nos lábios e mostrar pra vocês. Batom hidratante maravilhoso. Ainda mais agora pro inverno. Então, nós temos grapê, bombom, cereja do bolo e macarrão. Tá? Trago pra vocês, então. Esse aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Foi esse aqui que eu gostei, ó. O bombom. Olha que linda a bala desse batom. Olha. Olha que coisa mais linda a bala desse batom. Achei lindo. Macarrão. Lindo. Aí, o... Não é macarrão que eu mostro pra vocês. É bombom. O macarrão, ele parece ser mais cremoso do que o bombom, ó. O macarrão... O bombom tem cintilância. O macarrão, não. Tá? E aí, o cereja do bolo também... Ai, veio solto. Ai, que saco. O cereja do bolo também parece ser sem brilho, ó. Tá? Ó. Ser mais cremoso. Aquele bombom parece ser cintilante. E igualmente o grapê. O grapê... O grapê... Apesar que aqui na bala, ó... Ele parece ser cremoso, sem cintilância nenhuma. Mas parece que ele tem uma cintilância assim. Tá? Então, logo eu faço pra vocês vídeo. E pedi as três cores da 3 em 1, que dá pra blush, batom e sombra, tá? Eu até estou com a minha mão aqui, ó... Bem manchadinha. Isso que eu já lavei, já tomei banho e a minha mão continuou manchadinha, tá? Então, temos aqui, ó... Três cores, tá? Malva... O rosa, que não tem nada de rosa, é o marrom... E o marsala. Esse aqui é o marsala, ó... Esse aqui... É o... Malva. E o rosa desapareceu. Que fica marronzinho, tá? Comprei as três cores, então, pra mostrar pra vocês. Esse é o meu pedido, espero que vocês tenham gostado. Se quiser comprar, vão comigo. Vou deixar o link aqui no box de descrição. Toda a comissão é repetida em produtos pra resenhar pra nós. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram. Eu estou, aos poucos, colocando que eu comprei da Eudora de lançamento aí no canal. Então, dá uma olhadinha aí, que tem bastante vídeo com esses lançamentos. E até o próximo vídeo. Olha o meu fofo aqui, ó. Olha o meu fofo. Aqui, você viu o meu fofo? Ó, meu Deus do céu. É uma fofa, na verdade, tá, gente? Você é uma fofa. Tchau!